Não perca na TV Belas Chavito em direito para a TV Belas satisfeito com esta vitória onde deste o seu contributo por 5 bolas a 2 diante do Atlântico Certo esta visora foi muito importante porque da vez passada saímos com um resultado menos positivo e hoje viemos aqui com esse objetivo que é levar o 3 pontos com a equipa do Atlântico graças a Deus nos corremos bem estamos aqui para trabalhar e para ter mais vitórias Viva as emoções do futsal com a TV Belas numa organização da Associação Provincial de Futebol de Luanda